É o peito ali? É. Não é bom, mas sai assim. É ótimo. Ah, e aí, eu sei que tá tão grande no vídeo. Eu tô com o outro. Você tem que fazer quatro. O bebedouro. É sete cinco e seis. Quanto tempo? Uma vez. e aí o 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